47 Shots Foi uma bela história mas deve ter um fim Eu agradeço a Deus por te separar de mim Até porque ser fiel nunca fez parte de mim Mensagens no motofonte Tive sempre de te mentir Fingi ser o meu, tu foste a minha Julieta Prometi o céu e tu querias os planetas Fui pra te iludir, acabei iludido Arrependido por não ter traído com o ego ferido No final tudo fazia sentido Se apanha o cupido, juro que ele tá fudido Como é coisa assim, brincar com o coração num playa Tentivo olhos pra ti mas pras tuas amigas nefa Sempre me importei contigo mas tu nenhuma peca Tu, tu não prestas né Hoje vem com conversa Tipo se eu soubesse o G Não te deixava partir Queres voltar pra mim? Só se foste sai-tique És uma leulite Estou melhor sem ti Queres voltar pra mim? Só se foste sai-tique És uma leulite Estou melhor sem ti Mildas confesso que também não fui um santo na E por todos os pecados cometidos estou a pagar É que a vida é curta demais para me apegar É um tipo de pessoa que não soube valorizar Estou longe, só pensas em mim Estás infeliz e hoje queres voltar só pra mim Mas não funciona assim, não sou Memo G Mildas querem chamar de amor E esse nome não tá no BI Assim faço como a mana Esse peito dá da chão sem pano Pura com flores que levam a loucura Causam doutura Mas o problema és tu Tu num prestas não Hoje vem com conversa Tu tipo se eu soubesse o G Não te deixava partir Queres voltar pra mim? Só se foste sai-tique És uma leulite Estou melhor sem ti Queres voltar pra mim? Só se foste sai-tique És uma leulite E se foste Satнения Nui 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 Deus Qual háb rem plot Delete Des母 versus Darte Dahn Não É Ou